A Moça Velha Desesperada Quer ganhar homem no peito Quer casa de qualquer jeito Mas não casa com ninguém A Moça Velha Quando passa dos 40 Ninguém mais lhe aguenta O terrível mau humor E sobe aqui, desce pra ali, sobe pra lá Afim de apagar todo fogo que ela tem Aqui cabeça, rota, saia no terreiro Nem casado e nem solteiro E fica mesmo sem ninguém Tira pó, vitalina, bota a porta Moça Velha não sai mais do caritó Tira pó, vitalina, bota a porta Moça Velha não sai mais do caritó Tira pó, vitalina, bota a porta Moça Velha não sai mais do caritó Tira pó, vitalina, bota a porta Moça Velha não sai mais do caritó A Moça Velha não sai mais do caritó A Moça Velha fica doida pra casar Chega mesmo a apelar Para arranjar um marido E corta aqui, estica ali, corta pro lar Afim de aparar as peladas que ela tem Desesperada quer ganhar homem no peito Quer casar de qualquer jeito Mas não casas com ninguém A Moça Velha quando passa dos quarenta Ninguém mais me aguenta O terrível mau humor Sobe pra aqui, desce dali, sobe pra lá Afim de apagar todo fogo que ela tem Bate cabeça, roda a saia no terreiro Nem casado e nem solteiro E fica mesmo sem ninguém Tira pó, vitalina, bota a porta Moça Velha não sai mais do caritó Tira pó, vitalina, bota a porta E moça velha não sai mais do caritó Tira pó, vitalina, bota a porta E moça velha não sai mais do caritó Tira pó, vitalina, bota a porta E moça velha não sai mais do caritó Tira pó, vitalina, bota a porta E moça velha não sai mais do caritó Tira pó, vitalina, bota a porta E moça velha não sai mais do caritó Tira pó, vitalina, bota a porta Obrigado.